E esse aqui, olha só, é o L7500, foi usado na construção de Brasília, trabalhou lá, hein? Brasília tem o que? 60 anos também, né? Olha que beleza! Maravilhoso! Estamos na fábrica da Mercedes, a Mercedes está comemorando 60 anos de Brasil, olha só esse outro aqui, também é um LP, qual que é a idade desse aqui? Maravilhoso também! Tá vendo o detalhe aí, ó? Dourado? Não é só a cor não, viu amigo? Estão me dizendo que isso daqui é ouro, é mole? Olha só! Então você não vai ver esse caminhão na rua não! Peça de museu, olha os cromados dele! Que show, olha o escapamento! Muito bonito! Olha a idade dele, ó! 1961, esse LP331! Coisa chique demais! É isso aí! Continuamos aqui no evento da Mercedes 60 anos!